Música Paz e luz, muita paz, muita luz para você, para a nossa vida Vamos continuar na leitura do livro de Gênesis, capítulo a capítulo E explicando o sentido naquilo que nós soubermos O capítulo 8 de Gênesis, vamos ler, a gente vinha no dilúvio O dilúvio durou cento e poucos dias sobre a terra Então nós chegamos no capítulo 8 e vamos ler texto a texto, versículo a versículo Explicando o sentido para que o Espírito Santo de Deus nos revele as preciosidades da palavra de Deus A Bíblia é a palavra de Deus Vamos lá Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos Que com ele estavam na arca Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas Então aí nesse capítulo 8 segue-se aquele estilo de Gênesis É um resumo, aí depois vem o detalhamento daquilo que foi dito Então lembrou-se o Senhor, ou seja, lembrou-se da aliança que Deus tinha feito com Noé Deus se lembrou dessa aliança, né? É uma linguagem humana, mas também Deus lembra que Deus não tem emoção, né? Então chegou a hora, Deus disse, ó, agora vamos diminuir as águas Então soprou no vento e essas águas que estavam sobre a terra foram se escoando Já no vídeo anterior falamos sobre da onde veio essas águas Como é que elas surgiram Por que essas águas saíram do subsolo e vieram para cima da terra Quais teriam sido os mecanismos que Deus teria utilizado para este fim Pois bem, aqui já começa a dizer como é que Deus retirou esta água Deus soprou um vento e essa água foi escoando Podemos encontrar grande quantidade de água nos polos da terra Congelados em lugares muito gelados Temos camadas quilômetros e mais quilômetros de gelo Embaixo não tem solo, só tem água E quando tem solo tudo bem, mas mesmo assim encontramos quilômetros de camadas de gelo E essa camada de gelo, devido ao aquecimento global, né? Está derretendo Estou mostrando que Adão poderia voar porque ele não estaria sujeito à lei da gravidade Adão poderia fazer várias coisas que hoje nós não podemos Porque ele não estava sujeito à lei deste ambiente Porque fomos tomados por esse ambiente E fomos sujeitos a eles e às suas leis Deus sabia que o homem podia, mesmo em pecado, ir lá Tomar da árvore da vida, beber do rio da vida e viver eternamente Então eternamente o homem iria viver em pecado, em conflitos, em guerra E Deus resolveu expulsar o homem do jardim do Éden E colocar anjos querubins protegendo esse jardim O caminho do jardim do Éden Vamos dizer aqui, expulsou o homem e colocou querubins, que é anjo de guarda Ao oriente do jardim do Éden E o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida Então tem uma espada, como se fosse uma espada viva Uma espada de fogo, guardando o caminho do paraíso Então podemos deduzir que o paraíso, ele tem acessibilidade Só que essa acessibilidade foi impedida pelo anjo Onde é que fica esse paraíso? Ele está ainda na terra? Deus tirou ele e levou para algum outro planeta? Esse jardim do Éden plantado pelo próprio Deus ainda estaria aqui? Eu acredito que sim Por quê? Porque se Deus botou querubins e uma espada flamejante Que se movia no caminho do paraíso É porque o homem pode chegar lá Se o homem não pudesse chegar lá Então essa espada e esse anjo estariam inúteis neste local Então deduzimos que o paraíso ainda se encontra na terra Aonde? Aí tem várias teorias Que eu não vou citar agora Mas vamos fazer um vídeo só com essa teoria Sobre a origem do paraíso Não é porque ficava ali perto da Babilônia Segundo o rio fulano de tal Isso aí são teses, são teorias Ninguém na verdade sabe aonde fica o paraíso E se souber, mesmo assim a gente não pode chegar lá Aonde? Nós não podemos chegar Por que nós não podemos chegar? O anjo está lá Até hoje o anjo está por lá Porque o anjo foi colocado para guardar Mostrando que há uma possibilidade de nós chegarmos lá Há uma possibilidade sim de nós chegarmos lá Vamos para o capítulo 4 Onde vem Abel e Caim Caim, o primeiro filho de Adão E o segundo, Abel Vamos lá Capítulo 4 de Gênesis Coabitou o homem com Eva Sua mulher Esta concebeu e deu a luz a Caim Então disse, adquiriu o varão com o auxílio do Senhor Então existem algumas teses Inclusive falidas Existem até igrejas, denominações Que acreditam que Caim é filho de Eva com a serpente Então Eva teria transado com a serpente E ela teria engravidado da serpente E teria nascido um ser misto Entre homem e serpente Que seria Caim Mas esse texto aqui de Gênesis capítulo 4 Quebra tudo isso Quando ele diz assim Coabitou o homem, que era Adão Com Eva Sua mulher E esta concebeu Esta engravidou E deu a luz a Caim Então disse, adquiriu um homem O varão Com o auxílio do Senhor Então aí essa tese já não existe Caim é realmente filho de Adão e Eva Versículo 2 Depois deu a luz a Abel Então vem aí o segundo filho, Abel Seu irmão, Abel, foi pastor de ovelhas E Caim, lavrador da terra Foi agricultor Versículo 3 Aconteceu que no fim de uns tempos Esses tempos nós não sabemos Que as datações do livro Do Pentateuco Dos livros que pertencem ao Pentateuco São datações rarefeitas Fracas Então a maior dificuldade que os teólogos têm É nas datações do Velho Testamento Principalmente no livro de Gênesis Então nós não podemos nos prender a datações Aconteceu no final de uns tempos Nós não sabemos que pode ter sido 10 anos Pode ter sido 500 anos Já que aqueles homens viviam muitos A gente pensa que Caim nasceu, depois Abel nasceu, depois cresceu E Binovim já não Isso pode ter tido muitos e muitos anos As datas no livro de Gênesis Ao passo que De Caim E de sua oferta Não se agradou Irou-se Pôs sobremaneira Caim E decaiu do semblante O Senhor ficou com cara de pau Cara de raiva Estou morrendo de raiva Então disse Deus Disse o Senhor Então lhe disse o Senhor Por que estás irado Iracundo E por que decaiu o teu semblante Se procederes bem Não é certo Que serás aceito E se todavia procederes mal Eis que o pecado já es aporta E o seu desejo será contra ti Mas a ti cumpre dominá-lo Então o pecado já estava dentro De Caim Mas competia a ele dominar Caim fez algo errado O sacrifício dele Tudo indica que foi com pena Foi Eu acho que ele pegou o resto Deu para o Senhor Se costumava oferecer sacrifício E ainda Eles ofereciam olhando para o paraíso Ou seja, ainda estava mais ou menos Próximo, na direção do paraíso Só que ele ofereceu com pena Mas Abel ofereceu um sacrifício de coração Olha que coisa interessante Deus aceita Tudo que é feito de coração De bom grado Agora Deus rejeita Quando as pessoas são mesquinhas Egoístas Quando elas fazem as coisas Com má vontade Deus Deus Ele quer que haja no nosso coração Uma boa vontade E aí nós encontramos o exemplo de Caim E Abel Agora Tanto Adão como Eva Caim e Abel Seus filhos Vão enfrentar A realidade De sofrer De sofrer O mal Ele não apenas Passou A conhecer O mal Eles passaram A conviver Com o mal Ao redor deles E também Por dentro O mal não estava somente Fora Ao redor Do homem O mal estava Dentro do próprio homem E aí o mal começou A atuar No coração Do primeiro Filho Patriarca Também Caim Primeiro filho de Abel Primeiro filho de Adão E ele fez algo errado E ainda ficou com raiva Nós encontramos gente dessa forma Tem gente que prejudica você Tem gente que maltrata você E ainda fica com raiva de você Você é quem deveria ficar com raiva dele Mas é ele que fica morrendo de raiva de você Ele te faz o mal E ainda fica com raiva Isso aconteceu com Caim Caim fez algo errado O coração dele estava mal Estava desenvolvendo dentro dele Um sentimento mal Aquilo que aconteceu lá no céu Aconteceu aqui no coração de Caim Do jeito que Lúcifer Foi alimentando Dentro do seu coração Um sentimento mal Da mesma forma Abel Fez algo certo Caim fez algo errado E por ter Vê E ter sido rejeitado E ver o seu irmão aceito Ele começou a construir Dentro dele um sentimento Um sentimento mal Uma estrutura má E aí Vamos ver os conflitos Aí Começa o sofrimento do próprio Adão Que ainda estava vivo A própria Eva De ver os conflitos Entre os seus membros Seus familiares Mas algumas pessoas Mas só existiam Abel e Caim Não Segundo o frágil José Historiador Hebreu E muito aceito Entre os teólogos Adão teve Filhos e filhas Só que Segundo a nossa opinião Abel e Caim Eram patriarcas Não existiam somente os dois Eles eram A realeza Eles eram A realeza Não somente A questão de ser Dois filhos Você vai ver aqui Mais adiante Vamos lá Versículo 8 Disse Caim A Abel Seu irmão Vamos ao campo Estando eles no campo Sucedeu Que se levantou Caim Contra Abel Seu irmão E o matou Aqui é um assassinato Premeditado Eita Adão e Eva Deve ter caído Em uma depressão Muito grande Em ver O seu primeiro filho Matar O seu segundo filho Premeditado Caim fez Um Assassinato Premeditado Ele chamou Seu irmão Ei Abel Abel Vamos ali Vamos ali A gente vai dar uma olhada Tem umas ovelhas ali Tão bonitas Tem umas cabras Tem umas vaquinhas Vamos lá Bora Então Abel foi Então Abel foi Na conversa Do seu irmão Chegando ele Lá no campo Estão Vendo ele só Com seu irmão Ele se levanta Contra seu irmão E mata Então foi um crime Premeditado Aí vamos lá Para o versículo 9 Está escrevendo os detalhes Eu quero que você escreva Aquilo que você Achou interessante Disse o senhor Acaim Então Deus Ainda vinha e falava Com o homem Olha o privilégio de Caim Mesmo depois de ter matado Seu irmão Disse o senhor Acaim Onde está Abel Teu irmão E ele respondeu Não sei Acaso sou eu Tutor ou guarda Do meu irmão Então Deus sabia Que Caim Tinha matado Abel Mas Deus se relaciona Com o homem pecador E busca dele Alguma explicação Deus não iria Condenar o homem Sem nenhuma explicação Mas Deus sabia Deus queria ver Qual era dele Qual era a conversa dele E ele disse Eu sou o tutor Do meu irmão Eu sou o guarda Do meu irmão Porventura sou eu Quem guarda o meu irmão Então ele já foi Maltratando Deus E chegou até ele Para conversar com ele Deus deseja Se relacionar Com todos os homens E Deus vai buscar A ordem Todos os homens Vão ter que dizer O porquê disso O porquê daquilo Né Versículo 10 Continuemos E disse Deus Que fizeste A voz do sangue Do teu irmão Clama da terra Amém Então aí Deus responde O que você fez A terra O sangue do teu irmão Está na terra Clamando Então aí lá vem já A sentença Né A sentença Eis Agora Que Deus poderia ter Exterminado Que Deus poderia ter exterminado o diabo Se acabe Seja destruído E também a Caim Ou Adão Que errou também Mas Deus sentenciou Né Falou E Lá vem Caim falando Olha bem Ele disse Então disse Caim É o Senhor É tamanho O meu castigo Que já não posso Suportá-lo Eis que hoje Me lanças Da face Da terra E da tua presença Ei de esconder-me Serei fugitivo E errante Pela terra Quem comigo se encontrar Me matará Então meu amigo Aqui a prova Que existia Muita gente Nesse local Muitas pessoas Porque ele diz Ó Assim eu serei fugitivo Sobre a terra E quem me encontrava É querer me matar Então existia Muita gente Tudo indica Que Caim e Abel Eram príncipes Era como se fosse A realeza britânica Príncipe Charles Príncipe não sei o que lá Se você matar um guarda Se matar um 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 inglês Né Não vai dar tanta repercussão Mas se você matar um príncipe Aí a coisa Repercute no mundo inteiro Então foi o que aconteceu O príncipe Caim Matou o príncipe Abel E isso Foi muito chocante E ele falou aqui Então disse Caim Ao senhor É tamanho meu castigo Que já não posso suportá-lo Eis que hoje Me lanças da face da terra E da tua presença Hei de esconder-me Serei fugitivo E errante da terra Quem comigo se encontrar Me matará Versículo 15 O senhor porém Lhe disse Assim qualquer que matar Caim Será vingado sete vezes E pôs O senhor Um sinal Em Caim Para que não ferisse De morte Quem quer Que o encontrasse Então Deus colocou um sinal Que era tanta gente Deus colocou em Caim Um sinal Alguns dizem que Foi a cor Foi isso Foi aquilo Não Deus colocou um sinal Em Caim Deus não colocou um sinal Na família dele Não Deus colocou somente Naquele patriarca Caim E esse sinal Visava Alguém Para avisar Alguém Para alguém Não matá-lo Enganado Para não sofrer o dano Porque seria Vingado Sete vezes Veja que existia Muita gente Nesse local Caim Quando matou Abel Poderia ter 500 anos Sim Os homens Viviam naquela época 900 anos Matusalém Viveu 930 970 Adão Viveu 930 Então esses caras Tenham muito Tempo de vida Caim Quando matou Abel Podiam ter 500 anos Outros 600 Veja que o Brasil Só tem 500 anos De história De colonização E quantas pessoas Não existem no Brasil Se Caim Tivesse 500 anos Quantas pessoas Ele não tinha produzido Produzindo um filho Por ano Às vezes casado Com várias mulheres Então dá a entender Que existe uma multidão De pessoas E que Caim E Abel Eram apenas Patriarcas De uma família real Vindo do nosso Patriarca Adão Bem Retirou-se Caim Versículo 16 Retirou-se Caim Da presença do Senhor E habitou na terra De Nódio Então existia Nódio Ao oriente do Éde Existe uma terra Chamada Nódio E existia reis Existiam mulheres Tudo Aí com quem Caim casou É a pergunta Que mais se faz Com quem Esse cara casou Ele casou Com um Habitante da terra De Nódio Tudo indica Que uma princesa Porque Se nós analisarmos As datas Quando Caim Matou Abel Repetindo Poderia ter 500 anos Quantos filhos E filhos E filhos Poderia ter tido Tanto Caim Quanto Abel E essas gerações Iam se multiplicando E se espalhando Se multiplicando E se espalhando Com isso Teríamos aí Várias nações Incríveis Então vamos para o versículo 17 E coabitou Caim Com sua mulher E ela percebeu E deu a luz A Enoque Ou seja Tem dois Enoques Da Bíblia Tem o Enoque Filho de Caim Caim edificou A cidade E lhe chamou Enoque O nome Do seu filho Enoque Nasceu A Irade Irade Gerou A Majuel Majuel Gerou A Metuzael E Metuzael A Lameque Então lá vem Toda a genealogia Que você vai encontrar Aqui Em Gênesis capítulo 4 Lameque Gerou fulano E tal Tal Começa A ver As gerações De Caim Que é uma geração Extremamente irada Revoltosa Raivosa Que mata Por brincadeira Essa é uma geração Burra Abestralhada Não Foram os filhos De Caim Que criaram Todos os instrumentos De sopro E de corda Ou seja Esses caras Não eram burros Não Esses caras Esses caras Eram Extremamente inteligentes Que querem inventar Uma harpa Por exemplo Com tanta complexibilidade Que uma harpa tem Para o camarada Criar Um trombone Uma trombeta Instrumentos de sopro E essa pessoa Poderia Dizer Com certeza Que era uma pessoa Muito sábia E essa geração De Caim Foi muito sábia Porém Era muito violenta Muita morte Muita guerra Eram homens Raivosos Eram os dominadores Do mundo Da época Saindo Da genealogia Que eu não vou ler Fulano gerou Ciclano Ciclano gerou Fulano Ou seja Saindo da genealogia De Caim Vamos Para o versículo 25 Do capítulo 4 Que diz assim Tornou Adão Coabitar com sua mulher Preste bem atenção Então Caim Quando matou Abel Adão estava vivo Existe uma geração enorme E tudo indica Deixando bem claro Que essa era uma geração nobre Uma raça nobre Não era Só que existia As quatro pessoas Adão, Eva, Caim e Abel Não Existia uma geração inteira Agora essa geração inteira Tinha os seus patriarcas Que eram justamente Caim, Abel, Adão e Eva No versículo 25 Diz assim Tornou Adão Coabitar Com a sua mulher E Deu a luz A um filho Quem pôs o nome de Sete Porque disse ela Deus me concedeu Outro Descendente Em lugar de Abel Que Caim matou A Sete Nasceu-lhe também Um filho Ao qual pôs o nome De Enos Daí se começou A invocar o nome Do Senhor Pronto Sete foi um substituto De Abel Era um homem Temente a Deus E ele ficou No lugar de Abel Teve um filho Chamado Enos E a partir deste momento Foi que começou A invocar o nome Do Senhor Ou seja Começou a ter Religião Fé Igreja Algo parecido Começou O agrupamento De pessoas Que temiam a Deus E buscavam a Deus São os descendentes De Enos Bem Aí lá vem o capítulo 5 É o livro Da genealogia De Adão Isto é o livro Da genealogia De Adão No dia em que Deus Criou o homem A semelhança De Deus O fez O homem E a mulher Os criou E os abençoou E chamou pelo nome De Adão No dia em que Foram criados Viveu Adão 130 anos E gerou Um filho A sua semelhança Conforme a sua imagem Ele chamou o nome De Sete Aí ele começa Na descendência De Adão Através de Sete Sete Foi Homem temente A Deus E gerou Uma raça Uma geração Temente Ao Senhor Um crio Que pareça O capítulo 1 De Gênesis Dá um resumo Capítulo 2 Outro resumo O 3 Outro resumo O 4 Outro resumo E no 5 Olha Você acompanha a mesma coisa É um resumo Este é o livro De genealogia De Adão No dia em que Deus criou o homem A semelhança De Deus O fez O homem A mulher Os criou E os abençoou Ele chamou pelo nome Adão No dia em que Foram criados Aí lá vem Adão viveu Aí começa a genealogia Por Sete Viveu Adão 130 anos E gerou um filho Na sua semelhança Conforme a sua imagem Chamou o nome de Sete Depois que gerou Sete Viveu Adão 800 anos E teve filhos E filhas Pronto Aqui Mostra que Ele teve filhos E filhas E esses filhos E essas filhas Não teriam nomes não Eles seriam A população simples Eles seriam A população Não nobre Apenas os homens No livro Os livros do Pentateuco São citados Na genealogia Mulheres não entram Na genealogia Dos livros de genes E outros Que pertencem ao Pentateuco Somente o nome dos homens Mostrando logo que É como se o DNA Seguisse apenas O cromossomo masculino O Y XY Na verdade O cromossomo Y XY É o cromossomo Que sofre menos mutação Então No Y Ali Temos apenas Três Três Grandes variações De cromossomos No caso A genealogia antiga Está com uma certa razão Porque ela segue Porque ela segue A raça A parte masculina Da raça humana Aí depois vem Depois gerou sete E viveu Adão Oitocentos anos Teve filhos e filhas Os dias todos Da vida de Adão Foram novecentos e trinta anos E morreu Nosso patriarca Nosso primeiro homem Nosso pai Morreu por novecentos e trinta anos Algumas pessoas Costumam acusar Adão foi muito besta Adão foi isso Se nós estivéssemos lá Certamente Poderíamos até fazer Pior do que ele Nós não podemos julgar O nosso pai Adão Ele foi fraco E quem de nós não é? Agora Jesus Cristo É o nosso segundo Adão A ele toda a honra E toda a glória Ele conseguiu Superar A queda Do primeiro Adão E nos trazer Vida E vida Com abundância Então ele viveu Novecentos e trinta anos A pessoa diz Não, mas isso aí Olha, preste atenção Isso aí Naquele calendário Porque existe diferença De calendário Essas diferenças De calendário São mínimas Realmente Os homens Naquela época Viviam Em torno De novecentos A mil anos Mas isso não seria Um erro de calendário Não Porque lá na frente Nós encontramos Deus diminuindo Essa idade Para cento e trinta anos Não faria lógica Não teria lógica Se novecentos e trinta anos Fossem Novecentos e trinta anos Então quando Deus reduzir Se iria reduzir Para quinze anos Para doze anos Não teria Nexo Conotação Então Essa idade era literal Agora você já parou Para pensar O cara vivendo Novecentos e trinta anos É É tempo O padre dela Não é verdade Mesmo depois do pecado A resistência Da carne Chegava A levar o homem Antes de entrar Na antropia Ou seja No envelhecimento Novecentos E trinta anos Isso Isso É maravilhoso Adão adormeceu Virou pó Eva Também virou pó Mas um dia eles vão ressuscitar Do pó da terra Adão ressuscitará E iremos até vê-lo Com fé No Senhor Deus Iremos ver Ali Adão Nosso pai O pai da nossa raça Então lá vem Certo viveu Cento e cinco anos E gerou Enos Então aí lá vem Quando a gente vai lendo A genealogia Que para muita gente A coisa é chata O negócio de genealogia É chato demais Mas genealogia é importante Mas meu irmão Ele passava Cento e cinco anos Para ter um filho Aí depois mais cem anos Para fazer outro Segundo O nosso entendimento Preste atenção Isso é a teoria Esses cento e cinco anos Que Enoque viveu Para gerar Enos Foi O tempo necessário Para gerar um patriarca Então No meio desses cento e cinco anos Houveram outros filhos Só que Enos Nasceu com cento e cinco anos Com cento e cinco anos Ele fez Enos Ou seja Nasceu um patriarca Com uma soma Um corpo forte Uma raça forte Uma pessoa forte E as demais Os demais são Não nobres Não patriarcas Né Depois que gerou Enos Viveu sete Oitocentos e sete anos E teve filhos e filhas Pronto Aí você já vai entendendo Tá entendendo? Se não Volte o vídeo Olha bem Então ele viveu Cento e cinco anos Gerou Enos Depois ele viveu Oitocentos e sete anos E gerou E disse assim Teve filhos e filhas Quem são esses filhos? E quem são essas filhas? São Crianças que Não são nobres Mas por que se destaca Enos? Porque Enos Foi uma Uma soma forte Ele foi um patriarca É como de vez em vez em quando Nasce um cara tão forte Que domina o mundo Nasce um Hitler Nasce um Mussolini Né? Nasce um Napoleão Esses caras são fortes Eles dominam a política Dominam a ciência Dominam tudo Então seria mais ou menos isto Compartilhando essa nossa teoria A teoria da soma energética Que está escrita no livro Enigma dos sonhos Então seria uma soma Seria um corpo Um DNA aperfeiçoado Todos os dias de sete Foram novecentos e doze anos Ele viveu Menos que seu pai Seu pai viveu novecentos e trinta Ele viveu novecentos e doze anos E morreu Lá vem E Enos viveu noventa anos E gerou a Cainan Então aí lá vem noventa anos Para gerar uma pessoa Cainan E depois gerou Cainan Viveu Enos oitocentos e quinze anos E teve filhos e filhas Então esses filhos e filhas Não tinham nomes? Tinha sim Mas o Cainan era o destaque A soma energética do DNA Ele era o príncipe O príncipe Cainan é o príncipe Então o resto não são nobres Então não foi registrado Né? E depois gerou Cainan E viveu Enos Depois que gerou Cainan Viveu Enos oitocentos e quinze anos E teve filhos e filhas Todos os dias de Enos Foram novecentos e cinco anos E morreu Cainan viveu setenta anos E gerou Maalalael Maalalael Que é muito falado no livro de Enoque Né? Depois que gerou Maalalael Viveu Cainan Oitocentos e quarenta anos E teve filhos e filhas Então esses filhos e filhas Também não são citados Nem o nome das filhas E nem o nome dos filhos Porque Seriam Uma raça Nem o nome Todos os dias de Cainan Foram novecentos e dez anos E morreu Lá vem Malalael, Malalael, que é um nome difícil, com dois A, né? Malalael. Viveu 75 anos e gerou Gerede. Depois que gerou Gerede, viveu Malalael 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malalael foram 895 anos e morreu. O cara viveu 895 anos, é tempo demais. Gerede viveu 172 anos e gerou Enoque. A Enoque é a quem é atribuído o livro de Enoque. Eu já li o livro de Enoque, é um livro cheio de soma, é uma coisa bem interessante. A teologia contemporânea não aceita o livro de Enoque. O livro de Melquisedeque é mais aceito, né? Mas o livro de Enoque não é aceito por causa da transa dos anjos com as mulheres. E também uma série de somas. Mas no livro de Enoque encontramos movimentos da lua, encontramos somas, que naquela época seriam somas extraordinárias. Mas é um livro difícil de entender mesmo. Apesar de ter lido duas vezes o livro de Enoque, eu ainda tenho muitas dúvidas. Mas o livro de Melquisedeque, fiquei extremamente apaixonado pelo incrível livro de Melquisedeque. Então vamos lá. Gerede viveu 170 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Gerede 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Gerede foram 972 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalá. O Metusalém e andou Enoque com Deus. Aí esse texto a igreja gosta muito. Porque é um texto representante do arrebatamento. E andou Enoque com Deus, no versículo 22 do capítulo 5. Andou Enoque com Deus e depois gerou a Metusalém. E viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Olha só, ele viveu só 365 anos. De pouquinho o bichinho ainda era novinho. Novinho, 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 novinho. Não tinha nem um pé de galinha, nem uma ruga. Que coisa, né? Todos os dias de Enoque foram 365 dias só. Ah, eu queria só 300. E andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Então, naquela época, tudo indica que o relacionamento existente entre homens e anjos. E entre homens e Deus era um relacionamento mais intenso. Segundo o próprio livro de Enoque, Enoque vivia entre os anjos. Os anjos disseram aqui, subiam, tal. E era uma visita constante. Naquela época, segundo o livro de Enoque, havia muitas visitas de anjos. E Enoque vivia no meio deles. Oi, tudo bem, anjo? Oi, tudo bem, Rafael, Gabriel, Miguel. Todo mundo é eu aí, legal. Mas, ele foi achado graça e ele foi levado pelos anjos, pelo Senhor. No texto diz aqui que ele viveu 65 anos e gerou Matusalém. Matusalém e andou Enoque com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Filhos e filhas. Isso aqui podia ser filho para Dedéu. A minha avó teve 22 filhos. A minha bisavó teve 22 filhos. A outra teve 24. Aqui você vê, vivendo esse tempo que nós vivemos. Imagina naquela época de Enoque. Eu acredito que uma mulher chegava a ter um filho por ano. 30, 50 filhos. Uma mulher. E essa menininha, quando chegava há 15 anos, já começava a reproduzir. E imagina a tropa que gerava. E diz assim que depois que gerou, aí diz assim que Enoque andou com Deus e foi levado por Deus para si. Isso é o representante da igreja. O arrebatamento. É o primeiro arrebatamento que nós encontramos na Bíblia. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Matusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Então, viveu mais do que Adão. Esse cara viveu demais. Foi o homem que mais viveu na Bíblia, relatado pela Bíblia. Quase 970 anos. Quase mil anos. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs o nome de Noé. Aí, ó, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho e pôs o nome de Noé. Aí começa a entrar a história de Noé. O livro de Enoque fala sobre isso, né? Fala sobre o nascimento de Noé. A palavra Noé significa descanso, né? E fala que ele nasceu branco, diferente da sua raça. Isso aí é a teoria do livro de Enoque. Mas aqui na Bíblia não relata isso. Porém, o livro de Enoque detalha muito o relacionamento de Noé com Deus, de Matusalém e de Enoque com os anjos. Então, pôs o nome de Noé dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então, eles estavam um pouco deprimidos. É claro que nesta época aqui, meu amigo, o conflito já era generalizado. Nesta época aqui que Noé nasceu, a bagunça já estava grande. E Deus teria que intervir em nome das futuras gerações. Não iria haver as futuras gerações. Aí, os ateus chegam e dizem, ah, Deus foi muito mal, matou nenhum mundo de gente, os bichinhos morreram afogados. Os bichinhos, aquilo eram os monstros. Os caras estavam roubando o que era dos outros, matando, estuprando. A coisa estava louca, os caras não estavam nem aí para Deus. Queriam saber só do material. E Deus teria que entrar em cena em nome, não dele, porque Deus não é atingido. Mas em nome das gerações que iriam vir. Não a terra estava uma verdadeira bagunça e ninguém tinha paz. Todas as propriedades eram invadidas, tomadas os produtos, o dinheiro, o morto. Isso gerou Nihon. Nihon foi o cara mais quente da história. Ele é citado em toda cultura. Para você ter ideia, tanto coxo, cão gerou coxo, que lá da Babilônia, que a cor é uma cor parda, como coxo também gerou Canaã, que Canaã eram os galegões de Canaã. Para você ter uma ideia, mais ou menos, um nasceu branco e outro nasceu pardo. Porque Babel, Babilônia, é um reino onde as pessoas são pardas. Então vamos continuar aqui. Olha bem, coxo gerou Nihon. Olha, Nihon foi um grande homem. Vamos falar sobre esse cara. Esse cara aí na Bíblia, ele foi um exemplo de domínio sobre a terra. Um exemplo do anticristo que vai vir aí. Hitler era fichinha perante Nihon. E esses caras aí, eu acho que são DNA de Nihon. Hitler, Napoleão, aquele pessoal russo ali que fez a Revolução Russa. Então, eu acredito que existe um DNAzinho no meio desses caras. Um pequenininho, não é um grandão não, porque Nihon foi fera. A Bíblia cita Nihon num destaque grande. E não somente a Bíblia, mas toda a cultura daquele lugar fala sobre esse cara chamado Nihon. Vamos lá. Coxe gerou Nihon, o qual começou a ser poderoso da terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí disse, como Nihon, poderoso caçador diante do Senhor. Ninguém ouve como Nihon, até hoje. Eu acredito que o anticristo será um DNA de Nihon. Ele foi valente caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Carné, na terra de Sineá. Ou seja, o Iraque. Então, Nihon dominou toda a terra a começar do Iraque. Os iraquianos são pardos. E os cananeus lá em cima são galegões. E eles vêm do mesmo patriarca. Você viu que a genealogia é coisa interessante? Aí o cabal olha a genealogia e diz, ah, mas é muito interessante mesmo. Então, o princípio do seu reino foi Babel, que é o Iraque. Versículo 11. Daquela terra saiu ele para a Síria. A Síria é muito longe. Saiu do Iraque. E foi lá para cima, depois de Israel, a Síria. Veja que ele dominou na época todo mundo daquela época, daquele sistema, que foi antes da confusão das línguas. Interessantíssimo. Daquela terra saiu ele para a Síria. E edificou Níneve, capital da Síria. Níneve até hoje é capital da Síria. Reobote e Calá. Então, cidades enormes. E entre Níneve e Calá, a grande cidade de Hessem. Então, grande cidade, se ele foi fundando e deixando governadores para dominar aquela região. Misraim gerou Alundim. Então, aí já vem os outros patriarcas. Já saiu de Nirod. Né? É um nome até bonito isso aqui. Misraim gerou Alundim. E Anamim e Leabim e Naftuim. Que nome! Mas todos eles eram patriarcas. Abitrucim. Você vai aprendendo aí, você que pretende ter um filho. Coloca um nome desse aqui. Petrucim. Se for para o Nordeste, é que é Petrucim. Oxente. Não é? Petrucim. Cásluim. Da onde saíram os filisteiros? Então, Cásluim deu origem ao povo chamado filisteiros, que foi o principal inimigo de Israel e que se ferraram também na vida, porque Israel esmagou os filisteiros. Isso não esmagou tudo por incompetência do próprio Israel, mas a maldição apareceu na vida dos filisteiros. Muito grande. E a Keftorim. Canoão gerou a Sidon, seu primogênito. Iep. Aí é onde vem os eteus. E os jabucelos, a morreram, e eu ligassei. Ah, rapaz, todo esse... E as maldição. Amém. Legenda Adriana Zanotto